Salve Guerreiro e Guerreira, Branco aqui te convidando a se inscrever no canal, deixar o like ou assistir até o final para dar aquele dislike com convicção, pois eu começo falando das negociações em andamento para a renovação de contrato dos zagueiros David Braz e Manuel. O primeiro é considerado uma liderança do elenco e o segundo é titular e tido como inegociável. Eu imagino que não deva haver muita discussão quanto à renovação do Manuel, mas eu particularmente não renovaria com David Braz. Zagueiro lento, idade avançada e temporada marcada por lesões e algumas falhas. Porém, meus amigos, essa é só a minha opinião, a sua, quero ver aqui nos comentários. E na sequência vamos falar do lateral esquerdo Reinaldo, que foi avisado de que fará o seu último jogo pelo São Paulo e é considerado plano A da diretoria para reforçar o Fluminense. Porém, a informação é de que o Tricolor pode tomar um chapéu de rival carioca. Trata-se do Vasco, que segundo os relatos também está interessado no Reinaldo. E eu te pergunto, você acha que o Tricolor tem que se esforçar pelo jogador ou pode deixar ele para o Vasco? Comente! E para finalizar, vamos falar do volante Iago Felipe, que a pedido do técnico Rogério Senne, fará com que o São Paulo abra negociação para tirar o jogador do Fluminense. O detalhe é que o São Paulo sabe que o Fluminense não deve liberar o jogador, por esse estudo envolver jogadores no negócio. Nicão e Luan são considerados moeda de troca. E eu aproveito para lembrar a situação do Patrick, que recentemente discutiu com o Rogério Senne, não tem sua permanência assegurada para 2023. E eu te pergunto, se aceitaria trocar o Iago Felipe pelo Patrick ou por algum outro jogador do São Paulo? Então deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal para continuar recebendo informação, sem enrolação. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Mentira, saudações, Tricolores.